Bom dia, bom dia, boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Abraço aí, vamos que vamos, Deus abençoe o dia que está nublado hoje Vamos para mais um vídeo aí, um vídeozinho bacana aí para vocês verem E vamos que vamos para mais um dia, né? Hoje está um dia muito legal, muito bacana hoje Está oito dias que nós não colocamos um vídeozinho aí no canal, né? E vamos que vamos Olha o cachorrito dando uma voltinha na rua Bonitinho ele, né? Eita, lá lá, aqui é o Antônio Zanaga, meu amigo Aqui é o Vale das Nogueiras Antônio Zanaga, próximo do Vale das Nogueiras Um pouquinho mais adiante aqui, nós já vamos Passar aí pelo Vale das Nogueiras O dia está excelente hoje Está bom de chuva, está chovendo bastante E é isso aí Está chovendo bastante aí na sua cidade também Por aí que está com uns três dias aí A noite e dá uma chovadinha Olha que lugar bonito, galera O lugar daqui é bem bacana mesmo, hein? Bastante árvores Natureza aqui é Muito bacana Aqui do lado, aqui é a represa do Rio Salto Grande Uma represa bem grande A extensão dela é bem Só vem pra cima aí, sentido Praia Azul Vai Vai embora, é bem grande Grande mesmo Aqui é o Vale das Nogueiras, galera O Residencial Vale das Nogueiras Um ótimo lugar Tirando os problemas, né? Que toda cidade tem, né? E a gente não precisa nem falar o que é, né? Toda cidade tem os problemas, o B.O. Do resto Seja bem-vindo em Americana Porque é muito bom morar em Americana Vou dar uma volta e mostrar a chacra aqui pra vocês Aqui é um setor de chacras Aqui é o Vale das Nogueiras Bem bacana aqui, ó Aqui há uns Vinte e nove anos atrás Isso aqui era tudo mato Hoje, olha como que tá Tudo asfaltadinho As casinhas tudo Bonitinha Tô shiki Tô shiki Construindo uma Uma obra grande, viu? Olha que árvore Coisa mais linda Que é bom fazer caminhada Bem bacana aqui, ó Fazer a volta no bairro, né? A pombinha Vai voar, pombinha Voa, pombinha É isso aí, meus amigos Wanderlei Wanderlei Intruso Um abraço pra você, meu amigo Tudo sobre ônibus Aí que tá seguindo a página da gente também Um abraço pra você aí também As páginas Bosta lá tudo sobre ônibus Bem bacana a página dele lá O canal O Wanderlei Ele faz vídeo São Paulo Marginal Tietê Marginal Pinheiro Bem bacana O canal dele lá também É isso aí Nós estamos por aqui Gravando aqui O bairro Várias das Nogueiras Olha o tamanho Desse pé de Amora Pé da mais linda Meu Deus Meu Pai Deus é bom a todo momento Nossa vida Deus guarda o teu povo na terra Ele tem prova, aflição Angústia As enfermidades vêm Tem que apegar com Deus Pra Deus ajudar A abençoar Nós, né? Os cafés Remove montanha Deus tem poder De ajudar Cada um Segundo a fé Do coração Deus cuida Passando por provações Meu Meu amigo Minha amiga Segurando a fé Aí, ó Tenha fé em Deus Que tudo dá certo Que tudo Deus abençoa Avenida Estorione Boer Com grande amor Servimos, Senhor Tua obra de amor Cantarei Condomínio Canto das águas E é isso aí, galera Fica com Deus Abraço pra vocês Deus abençoe O seu dia O seu momento Não se preocupe Que tudo vai dar certo Na tua vida Vai ter paciência Que tudo se resolve Abraço pra você Fica com Deus E é tudo de bom